Eu até falo bastante disso no meu Instagram, sobre a desconstrução da Mulher Maravilha, porque hoje, socialmente dizendo, que é o que a gente já vem falando, nós somos as mulheres hoje em dia, nós podemos tudo, nós construímos tudo, nós conseguimos tudo, e essas mulheres, elas não precisam, eu não preciso de você, eu não preciso do homem pra abrir a porta, é igual como ele falou, eu não preciso de nada nem de ninguém, porque eu mesmo, eu sou autosuficiente, eu consigo todas as coisas, e com isso nós estamos construindo verdadeiras Mulheres Maravilhas, mas as mulheres, perante, religiosamente falando, elas não foram construídas, elas não foram geradas pra isso, então essas mulheres que se consideram Mulheres Maravilhas, elas chegam no final do dia, elas estão muito cansadas. Muito sobrecarregadas? Muito sobrecarregadas.